O rapaziada, eu tomei puto hoje, eu vou falar aqui, mas é um bagulho rápido que eu tomei nervoso Rapaziada, eu não vou nem sair gritando, fala rapaziadinha mania, vocês já estão ligados Eu tomei puto, porque ontem eu passei o raio da tarde toda pra fazer o vídeo lá que todo mundo viu que foi bloqueado novamente O youtube me bloqueou, porque a gente tá fazendo react Sei lá, porque como é que a gente vai reagir a um som sem mostrar o som Então cara, eu to tentando elaborar novas coisas pra gente fazer aqui no canal Mas pô, eu queria chegar aqui, gravando esse vídeo agora, igual o zóio Tipo assim, quebrando tudo Não, pera aí mano, vou até botar no óculos pra eu falar direito, só parado Caralho, eu falei a porra do óculos agora Vocês viram como é que eu to ficando doido, o óculos tá na perda lixeira Porra, que isso, um amuleto aqui do canal, porra, que isso Então rapaziadinha, como eu já falei, o youtube bloqueou o vídeo, então eu não vou regravar O vídeo, eu queria fazer um vídeo do parte 2 aí do Naldo, o que que eu vou fazer pra vocês é o que? Eu vou mandar, eu vou mostrar aí pra vocês, vai aparecer aí pra vocês Um pedaço do vídeo, não pode aparecer mais Não pode mais aparecer mais a música Entendeu? Então eu não sei mais como é que eu vou fazer os vídeos aqui Ou eu vou continuar fazendo, tem música que é bloqueada, tem música que não é bloqueada E vamos tacando pau assim, entendeu? Mas, vou mostrar aí pra vocês, vou deixar aí a parte Eu reagindo da parte do Naldo, que ele postou lá no Instagram Ih cara, tem que ver que eu tô nervoso, velho Tô nervoso, porque eu achei que o negócio ia liberar o negócio Vou ter que tretar contigo, pai Pô, eu tô bolado Então rapaziadinha, eu vou deixar aqui a seguir aqui pra vocês O resto do react Que eu só não posso colocar a parte que tá aparecendo a música Entendeu? Que de repente tá até o clipe rolando aqui atrás Porque eu não sei, de repente eu animei na hora de editar E botei um pedacinho do clipe aqui atrás Ou então de repente não tem nada também Então vamos lá rapaziadinha Segue para o vídeo, hein Vamos assistir tudo que ele falou aqui Vamos lá Galera Acabei de acordar Que dia foda pra mim Passei a noite no estúdio Fazendo mais um som Já embalado nessa hora do Breezy Rapaziada, eu precisava compartilhar isso com vocês Que notícia foda Que dia foda Cara Meu coração tá explodindo de alegria Maneiro Maneiro, mano Maneiro Fucking shit Fucking shit Adivinha quem curtiu Adivinha quem curtiu o vídeo que eu postei lá Olha aí Olha aí Adivinha quem curtiu Olha aqui Olha aqui Caralho Muito, muito foda Olha isso aqui Olha isso aqui Acordei com o irmão O Guilherme Da Universo Brau Mandando pra mim Mano, ó Ó Chegou no homem Já vou postar Aí eu falei Que isso, cara? Jura? Falei aqui Quem acabou de curtir? Uau Pô, bicho Que alegria Que alegria Breezy Appreciate my brother Obrigado, moleque Agora é o seguinte Porra Se desculpa, né? Agora eu posso falar que eu sou foda, né? Mais uma Eu sou foda da caralho É mentira, pô? Eu sei que é mentira Tá aí a prova Alalalalalalalalalala Aqui é o Naldo Benin Nós vamos invadir Botulador do mundo Taca fogo Breezy Breezy Tirou sua onda Tirou sua onda Fucking shit Beleza, ó Quero aproveitar aqui Eu quero agradecer a vocês Valeu, Team Breezy Valeu, meu povo Do Brasil Obrigado A todos vocês que estão lá Me fortalecendo aqui Nos comentários comigo Agora é o seguinte Vai lá você Aproveita aqui no Rio ainda Confere o clipe Que tá foda Uma homenagem minha Pro Cruz Brau Pro Breezy Fiz com muito carinho Pra vocês Então confere lá Vai lá no Spotify Valeu Ouve lá Me segue também Dá essa moral Team Breezy Obrigado de verdade Valeu, meu povo Valeu, Brasil Vamos junto Thanks, my brother Valeu, Breezy We together, bro Que isso, mano Que isso, rapazadinha Porra Que isso, mano Que isso, rapazadinha Eu tô indo até aqui Ó, pra você ver, né, velho Como é que é o ser humano Eu tô indo aqui Na postagem dele Ver se realmente O Chris Brau Curtiu Deixa eu ver Se esse é o Chris, cara Esse é o O Insta do Chris Brau Rapaz Vamos aparecer O Chris Brau Aqui Calma, calma Calma Que eu vou Porra É ele mesmo Que isso, rapazadinha É ele mesmo O cara Curtiu mesmo Não reparem A minha tela Curtem Compartilhem Esse vídeo Pra eu poder Comprar outro celular Por favor Rapazadinha Ele mesmo curtiu Curtiu a parada do Naldo Ó Tirou sua onda, irmão Tirou sua onda Papo reto Tirou sua onda E Agora fica aquela, né Tô Tô Aguardando Um vídeo do Chris Brau É lógico, né Confirmando, né, velho Que se Aqui no Brasil A gente tem uns assessores Que cuidam da Do Instagram Dos artistas Pode ter sido Apenas um assessor Dele Que Foi a mano Do outro assessor Do outro produtor Que Ah, curte aí, vai Custa nada Mas, rapaziadinha Tem um vídeo Que eu vi Tem um vídeo Que eu vi Só pra Só pra finalizar Aqui, ó Vídeo Ó Ó Ó Rayan Santos Rapaziada Só pra vocês Entenderem A A A Doideira Que tá na minha cabeça Vamos supor Eu vou mostrar um pedacinho Pra vocês O que O O Rayan Fez Quando ele Atingiu Um milhão de seguidores E cara Quem tá aí no mundo Da produção Sabe que isso é mole Arranjar uma Curtida Arranjar um 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 videozinho Pô Pede lá o Neymar Pra fazer um vídeo Pra mim Qual foi Vamos lá Aí, ó Meio que acabou a surpresa O que que essas pessoas Têm em comum? Charlie Sheen Mia Khalifa Cardone Tony Hawk Rick do Trato Feito Ed Kred Randy Couture Ban Magera Quem? Que? Tava no meu vídeo De um milhão Dá o play aí, pessoal Eu sou do Brasil Charles So, my man Congratulados 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 Hirem For reaching One million Vans One million Followers On Instagram Good for you Now I know We know That half of those Are fake But hey Still a million So good on you I'm also told To wish you Better luck With the ladies Because we know That things in that department Are not going As they could be So hopefully That million Helps that Well, right on, my man Hit me up When you're in the city Or I'll hit you up When I'm in Brazil And 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 Bom, uma porrada De celebridades De Hollywood Me deu parabéns Por chegar a um milhão De seguidores Pega a visão Só que dessa galera toda aqui Só era amigo Edcred Kaiser E o Arthur Do Barcelona Todos os outros Foram Comprados Inclusive o Charlie Sheen Tem um site Ó Wesley Snipes 500 dólares Wesley Snipes Você quer um alô Do Wesley Snipes 500 dólares, pai? Desembolsa, pai O cara te manda Um videozinho Aí, ó Esse cara aqui É do Shark Tank Americano 500 dólares Pra ele mandar um salve Pra você E essa ideia Surgiu No almo Então, rapaziadinha Só foi isso Só foi isso Quem quiser assistir A palestra inteira Do Rayan Vai lá nos vídeos dele Lá no canal dele Mas, rapaziadinha Pra mim Tudo é uma jogada De marketing Pra mim Tudo é Irmão Irmão É quem cresceu Contigo E mesmo assim Às vezes Nem esses aí Te dão valor Então, pai Quer um alô Doizão Entra em contato Que eu te mando QR Code Segue aí Curte aí Segue no Instagram Curte a página Do Twitter E é mesmo Meu Twitter É a p*** toda, rapaziadinha Ih, não pode falar P*** Ih, falei de novo Vou ter que editar agora Fui! Tchau, tchau